Eduard Walter Ferlo é um ator norte-americano descendente de russos e mexicanos. É mais conhecido por papéis em filmes como O Exterminador do Futuro 2, Cemitério Maldito II, A Outra História Americana e Detroit Rock City. Eduard Ferlo é descendente de russos e mexicanos e sua mãe, Eleanor Torres, nunca lhe revelou nada sobre o seu pai, o que tornou difícil o seu relacionamento com ela. Em 1991, Eddie foi adotado por sua tia, Nancy Tafoya, depois dela travar e vencer uma longa disputa judicial com Eleanor pela sua guarda. Ele possui um meio-irmão chamado Bubi Torres, do casamento de sua mãe com Moisés Torres. Nancy é casada com Sean Ferlo, que o registrou com seu sobrenome. Porém, Eddie não permaneceu muito tempo com eles, tendo se emancipado aos 16 anos. Foi então viver com a sua namorada, agente e tutora Jaqueline Dormack. Eles ficaram juntos de 1993 a 1999, quando tiveram uma separação turbulenta, em que ela o acusou de tê-la agredido e o acionou judicialmente para receber 15% do valor de seus cachês, referentes ao trabalho dela como sua agente, por quebra de contrato. Depois da separação, Ferlo começou a namorar a atriz Natasha Lyonne, sua colega de certo nas filmagens de Detroit e Rock City, e com ela permaneceu por dois anos. Eddie namorou também as modelos. Foi casado com a atriz Rachel Bela desde 19 de abril de 2006 e no dia 8 de julho de 2009 Rachel Bela pede divórcio. Edward e Rachel tiveram um filho, Ethan Pei de Ferlo, nascido a 21 de setembro de 2006. Edward se envolveu com drogas, e há notícias de que ele teria sofrido pelo menos duas overdoses, tendo inclusive sido internado em clínicas de desintoxicação. Ele não confirma essas notícias, apenas assume que teve problemas com álcool e frequentou reuniões do AA. Mas foi por causa dessas notícias que ele não foi convidado para interpretar novamente John Connor em O Exterminador do Futuro 3, sendo substituído pelo ator Nick Stahl. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Obrigada por assistir.